Estamos muito decepcionados com você Você fez bagunça na casa Eu só queria pegar um sorvete de chocolate E eu acabei caindo sem querer E você, filho, quebrou o brinquedinho da sua irmãzinha É por isso que ela tá chorando E você rasgou meu diário Não é meu problema Vou ter que morar na rua agora Eu ainda tô com fome Não, 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 não E aí